O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 122. Os discursos de águas belas. Honra o pai e a mãe. Cura de um ebetado. Valtorta escreve em 3 de março de 1945. Jesus caminha lentamente para cima e para baixo ao longo da beira do rio. O dia deve ter começado há pouco, porque a neblina de uma triste jornada invernal ainda está estagnada sobre os caniços das margens. Não se vê ninguém a perder de vista em nenhuma das margens do Jordão. Somente uma névoa baixa, um sussurro da água contra os caniços. Um murmúrio das águas que com as chuvas caídas nos dias anteriores estão um pouco lamacentas. Um ou outro pio de pássaros curto e triste, como acontece quando já passou a estação dos amores e os penudos estão aflitos por causa da estação e do pouco alimento. Jesus os escuta e parece interessar-se muito pelo pio de um passarinho que com a regularidade de um relógio inclina a cabecinha para o norte e diz um churrute, lamentoso. Depois inclina-a para o sul e repede o seu interrogativo churrute, sem obter resposta. Finalmente o passarinho parece ter tido uma resposta no chip que vem de outra beira e bate as asas atravessando o rio com um pequeno grito de alegria. Jesus faz um gesto como para dizer, ainda bem. Depois retoma sua caminhada. Estou te incomodando, mestre? Pergunta João que vem dos prados. Não, que queres? Queria dizer-te, acho que é uma notícia que poderá dar-te um consolo e vim logo. Também para pedir-te um conselho. Estava varrendo os nossos quartos quando chegou Judas Iscariotes. Ele me disse, vou te ajudar. Eu fiquei admirado porque sempre faz de má vontade tudo. Até o que lhe é mandado, quando se trata desses trabalhos humildes. Mas não lhe disse nada mais do que isso. Oh, obrigado! Assim acabarei logo e melhor. Ele se pôs a varrer e acabamos logo. Então disse, vamos ao bosque. Sempre são os velhos que transportam a lenha. Não está bem. Nós vamos fazer isso hoje. Eu não sei muito bem como fazê-lo, mas me ensina. E fomos. E enquanto eu estava lá amarrando os feixes de lenha com ele, ele me disse, João, eu quero te dizer uma coisa. E eu disse, fala! Eu disse. E pensava que ia fazer alguma crítica. Ao invés, ele me disse, Eu e tu somos os mais jovens. Precisaríamos estar mais unidos. Tu tens um pouco de medo de mim e tem razão, porque eu não sou bom. Mas podes crer, eu não faço de propósito. Algumas vezes tenho necessidade de ser mal. Talvez porque, como sou filho único, me tenho acostumado mal e eu gostaria de tornar-me bom. Os velhos, eu sei, não me olham muito bem. Os primos de Jesus estão irritados, porque sim, eu tenho faltado muito com eles. E também para com o primo deles. Mas tu és bom e paciente comigo. Queira-me bem. Faz de conta que eu seja teu irmão. Mal sim, mas é preciso amar, ainda que eu seja mal. Até o mestre diz que é preciso fazer assim. Quando vires que estou fazendo algo não muito bem as coisas, me diz. E depois, não me deixes sempre só. Quando eu vou para os povoados, vem tu também comigo. Ajudar-me-ás a não fazer o mal. Ontem eu sofri muito. Jesus me falou e eu olhei para ele. No meu insípio do rancor, eu não olhava nem para mim mesmo e nem aos outros. Ontem eu olhei e vi. Tem razão aqueles que dizem que Jesus está sofrendo. E eu sinto que eu também tenho culpa nisso. Não quero mais tê-la. Vem comigo, virás. Ajudar-me-ás a ser menos mal. Assim ele, e eu confesso, estava com o coração batendo. Como aquele pardal seguro por um menino. De um pardal seguro por um menino. Bati de alegria. Porque tenho prazer que ele se torne bom. Por causa de ti, Jesus, eu tenho prazer. E batia também por medo. Porque eu não queria ficar como ele. Mas depois veio em minha mente tudo o que me disseste no dia em que tomaste Judas. E respondi para ti que eu o ajudaria. Mas devo obedecer. E se as ordens que receber forem outras. Pensava. Agora vou dizer ao mestre se ele quiser que eu realmente o faça. Se não quiser, pedi-lhe que me dê a ordem de não ir mais para longe da casa. Escuta, João. Eu te deixo ir. Mas me deves prometer que se ouvires alguma coisa que te perturbe, tu venhas dizer a mim. Tens-me dado tanta alegria, João. Eis, Pedro, com o seu peixe. Vai, João. Jesus se volta para Pedro. Foi boa pesca? Hum, não muitos peixinhos. Mas tudo bem. Aí está Tiago resmungando. Porque algum animal roeu a corda e se perdeu uma rede. Eu disse. Ele não precisava comer? Tem compaixão pelo pobre animal? Mas Tiago não entende assim. Pedro ri. É o que estou falando. De que é um irmão. E vós não sabeis fazê-lo. Estás falando de Judas? Estou falando de Judas. E ele sofre com isso. Tens desejos bons e tendências perversas. Mas diz-me uma coisa. Tu, pescador experiente. Se eu quisesse ir de barco pelo Jordão e alcançar o lago de Genezaré, como teria que fazer? Será que eu conseguiria? Será que eu conseguiria? Contra a corrente é difícil. É preciso que sejam muitos. Se não? O que eu conseguiria? Mas dele é vosso companheiro, não? Não é justo. Estás vendo lá, João e ele, que vão ao povoado buscar pão e verduras? Ele pediu, por favor, que João não deixe sozinho. E pediu isso. Por isso, porque não é tolo. Porque João não é tolo e sabe o que vós, mais velhos, pensais a respeito dele. E tu mandaste, mestre? E se João também se estragar com ele? Quem? Meu irmão? Você está falando do meu irmão? Tiago. Pergunta a Tiago. Por que haverá dele de se estragar? Ele chega trazendo a rede que conseguiu apanhar entre os caniços. Porque Judas que vai com ele, ué. Desde quando? Desde hoje. E eu o permiti. Então, se tu o permites. Sim. E eu aconselho, aliás, a todos. Vós o deixais muito só. Não sejais juízes dele somente. Ele não é pior do que muitos outros. Mas é viciado desde a infância. Sim, deve ser assim. Se tivesse tido por pai e mãe Zebedeu e Salomé, não seria assim. Meus pais são bons. Mas eles se lembram de que tem um direito e um dever para com os filhos. Falaste bem. Hoje falarei justamente sobre honrar pai e mãe. Agora vamos. Já vejo pessoas que estão se movimentando pelos pratos. Eu não sei como haveremos de fazer para viver assim. Não temos mais hora de comer, de rezar, de descansar e o povo sempre aumentando, diz Pedro, entre admirado e aborrecido. E tu ficas aborrecido com isso? Isso é sinal de que ainda existe uma procura de Deus. Sim, mestre. Mas eu vejo que tu sofres muito. Ficaste até sem comer ontem. E esta noite não terias outra coberta se não tivesse o teu manto. Se tua mãe ficasse sabendo disso. Ela bendiria a Deus, que me traz tantos fiéis. E censuraria a mim, a quem ela te recomendou, termina Pedro. Vem descendo em direção a eles e gesticulando Felipe e Bartolomeu. Vem a Jesus e apressam um passo, dizendo. Ó mestre, como iremos fazer? Vem aí uma verdadeira peregrinação. São doentes, pessoas que choram, pobres sem recursos nenhum e vêm de longe. Compraremos pão. Os ricos nos dão óbulos. É só fazer uso deles. Os dias são curtos. O teleiro já está lotado de gente em bivacs. As noites são úmidas e frias. Dens razão, Felipe. Nós nos apertaremos todos em um quarto grande. Podemos fazer isso. E prepararemos os outros dois para aqueles que não podem alcançar as suas casas antes do anoitecer. Entendi. Daqui a pouco teremos que pedir aos hóspedes licença para mudar de roupa. Serão tão invasores que nos farão fugir. Resmunga Pedro. Verás outras fugas depois, Pedro. Que tem aquela mulher? Eles já estão na eira e Jesus nota uma mulher chorando. Ora, ela está aqui ontem. Estava desde ontem. Também estava chorando. Quando tu falavas com Mananem, ela movimentou-se para ir ao teu encontro, mas depois voltou atrás. Deve morar aqui mesmo, por perto. Ou perto daqui, porque voltou hoje. Doente ela não parece estar. A paz esteja contigo, mulher. De Jesus passando ao lado dela. E ela responde baixo. E contigo? Nada mais. Haverá aí pelo menos trezentas pessoas debaixo do telheiro. Acoxos, cegos, mudos. Um muito agitado por um tremor. Um jovenzinho. Invisivelmente hidrocéfalo. Seguro pela mão de um homem. Não faz mais do que gani. Babar-se e sacudir sua cabeçorra com uma pressão de hebetismo. Expressão de hebetismo. Será ele filho daquela mulher? Pergunta Jesus. Não sei, Simão. Não sei, Simão que cuida dos peregrinos. Ele que deve saber. Chamam o Simão Zelote e lhe interrogam. Mas o homem não está com a mulher. Ela está sozinha. Ela não faz outra coisa se não chorar, mestre, e rezar. E há pouco ela me perguntou. O mestre cura também corações? Explica o Zelote. Será alguma mulher traída? Comenta Pedro. Enquanto Jesus vai em direção aos doentes, Bartolomeu com Mateus vão à purificação com muitos peregrinos. Em seu canto a mulher chora e não se move. Jesus não nega o milagre a ninguém. Belo milagre foi o do hebetado, no qual ele infundiu a inteligência com o seu hálito, segurando depois a cabeçorra entre suas longas mãos. Todos se aglomeram. Também a mulher velada, talvez porque há muita gente, ousa aproximar-se um pouco e se põe perto da mulher chorosa. Jesus diz ao doente, Eu quero em ti a luz da inteligência para abrir caminho à luz de Deus. Escuta, diz amigo. Fala pra mim Jesus. Diz, eu quero. O hebetado que antes gania como um animal e não dava mais do que um ganido, balbucia com dificuldade. Jesus, Jesus, ou melhor, Jesus, 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 Outra vez, ordena Jesus continuando a segurar entre as suas mãos aquela cabeça disforme e dominando-o com seu olhar. Jesus, Outra vez, Jesus, diz finalmente doente e seu olhar já não é mais vazio de expressão. A boca tem um sorriso diferente. Homem, diz Jesus ao Pai, Tu tiveste fé, teu filho está curado. Pergunta pra ele. O nome de Jesus é milagre contra as doenças e as paixões. O homem diz ao filho, Quem sou eu? E o menino, O meu pai. O homem aperta o filho contra o seu coração e explica, Ele nasceu assim, minha esposa morreu no parto e ele era retardado na mente e na fala. Agora vê, eu tive fé sim, estou vindo de Jope. Que devo fazer por ti, mestre? Ser bom. E o teu filho contigo, nada mais. E a mate, Oh, vamos logo contá-lo à mãe de tua mãe. Foi ela que me persuadiu a fazer isto. Bendita seja ela. Os dois vão felizes. Da passada desventura só ficou a cabeça grande do menino. A expressão e a palavra são normais. Mas ele foi curado por tua vontade ou pelo poder do teu nome? Perguntam-lhe muitos. Pela vontade do pai, sempre benigno para com o filho, mas também o meu nome é salvação. Vós o sabeis. Jesus quer dizer salvação. A salvação da alma e do corpo. Quem diz o nome de Jesus com verdadeira fé? Ressuscita das doenças e do pecado. Porque em toda doença espiritual ou física estão as garras de Satanás, o qual cria as doenças físicas para levar as pessoas à revolta e ao desespero, através do sofrimento da carne, e cria as doenças morais ou espirituais para levá-las à condenação. Uau, que revelação. Então, segundo teu parecer, em todas as aflições do gênero humano, sempre está atuando Beuzebú? Não deixa de estar atuando. Por ele é que a doença e a morte entraram no mundo. Também o delito e a corrupção entraram no mundo por ele. Quando vir-lhes alguém atormentado por qualquer desventura, pensai também que ele está sofrendo pela atuação de Satanás. Quando vir-lhes que alguém está sendo causa de desventura, pensai que ele também está sendo usado como instrumento de Satanás. Mas as doenças vêm de Deus. As doenças são uma desordem na ordem. Porque Deus criou o homem sã e perfeito. A desordem foi posta por Satanás dentro da ordem dada por Deus. E trouxe consigo as enfermidades da carne e as consequências das mesmas, ou seja, a morte, ou então as hereditariedades funestas. O homem herdou de Adão e Eva a mancha da origem. Mas não é somente ela. E a mancha vai se alastrando e tomando conta das três partes do homem. A carne sempre mais viciada e, por isso, fraca e doente. A moral cada vez mais soberba. E, por isso, corrompida o espírito cada vez mais incrédulo, ou seja, sempre mais idôlatra. Por isso, como eu fiz com aquele deficiente, é preciso ensinar o nome que afungenta Satanás. Esculpí-lo na mente e no coração. Colocá-lo sobre o eu como um selo de propriedade. Mas tu nos possuís? Quem és tu para te creres assim tão grande? Antes fosse assim. Mas não é. Se eu vos possuísse, já estarias todos salvos. E isto seria o meu direito, porque eu sou o Salvador. Mas aqueles que tiverem fé em mim, eu os salvarei. João, eu estou vindo da parte de João Batista. Ele me disse, vai, aquele que está falando e batizando perto de Efraim em Jericó. Ele tem poder de ligar e desligar. Enquanto eu só posso dizer, te faz penitência para tornar tua alma ágil a seguir o caminho da salvação. Assim disse a um dos miraculados, que antes se servia de suas muletas e agora se move expedito. E o Batista não sofre pelo fato de perder a multidão dele? Pergunta alguém. E aquele que tinha falado primeiro responde. Sofrer? Ele diz a todos. Ide, ide. Eu sou o astro que desce. Ele é o astro que sobe e se fixa eterno em seu esplendor. Eu fico des... Eu diminuo. Para não ficar, diz nas trevas, ide a Jesus. Antes que o meu pavio se apague. Os fariseus não falam assim. Eles estão sempre cheios de rancor porque tu atrás de todas as multidões. Estás sabendo disso? Eu estou sabendo. Responde Jesus em poucas palavras. Trava-se então uma discussão sobre a razão ou semi-razão do modo de agir dos fariseus. Mas Jesus a interrompe com um não critiqueis. Mas não admite réplica. Voltam Bartolomeu e Mateus com os que foram batizados. Jesus começa a falar. A paz esteja com todos vós. Estive pensando, posto que agora estás vindo aqui desde amanhã e mais cômodo vos seja a partir, diz ao meio-dia, em falar-vos de Deus pela manhã. Pensei também em alojar os peregrinos que não podem voltar para suas casas no meio da tarde. Eu, por minha vez, sou peregrino e não possuo senão o mínimo indispensável que me foi dado pela piedade de um amigo. João tem ainda menos do que eu. Mas a João se dirige em pessoas sãs ou simplesmente pouco doentes. encolhidos, cegos, mudos, mas não os que estão à beira da morte ou fibris, como os que vêm a mim. Vão a ele pelo batismo da penitência. A mim vem também para a cura de seus corpos. A lei diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu penso, como eu poderia mostrar que amo os irmãos se eu fechasse meu coração às suas necessidades mesmo físicas. E concluo, darei a eles o que me foi dado. Estendendo a mão aos ricos, pedirei o pão para os pobres. Levantando-me da cama, acolherei nela o cansado e o que sofre. Somos todos irmãos. E o amor não se prova com palavras, mas com fatos. Aquele que fecha o coração ao seu semelhante tem um coração de Caim. Aquele que não tem amor é um rebelde ao mandamento de Deus. Somos todos irmãos. Contudo, eu vejo e vós vedes que também no interior das famílias, lá onde o sangue igual reforça, também com sangue e a carne a irmandade que nos vende Adão. Entre familiares há ódios e atritos. Os irmãos estão agora contra irmãos. os filhos contra seus pais e os esposos inimigos um do outro. Mas para não serem sempre maus irmãos e esposos adultos um dia, é preciso aprender desde a primeira idade o respeito para com a família, o organismo que é o menor e o maior do mundo. O menor em relação ao organismo de uma cidade, de uma região, de uma nação, de um continente. mas o maior porque é o mais antigo, porque foi colocado por Deus quando ainda o conceito de pátria e de cidade não existia, mas já era vivo e operante o núcleo familiar, fonte da raça e das raças, pequeno reino no qual o homem é rei, a mulher a rainha e súditos os filhos. Poderá um reino ter duração se ele tiver divisões e inimigo em cada um dos seus habitantes não pode durar e na verdade é uma família não, uma família não dura se nela não houver obediência, respeito, economia, boa vontade, operosidade e amor entre os seus habitantes. Por isso, honra o pai e a mãe, diz o decálogo. E como é que se honra? Porque devem ser honrados? Honram-se com uma verdadeira obediência, com um amor justo, com um respeito confiante, com um temor reverencial que não impede a confiança, mas ao mesmo tempo não nos faz tratar os maiores como se fôssemos servos inferiores. Devem ser honrados porque Deus, depois de Deus, os doadores da vida e de todas as necessidades materiais, os primeiros mestres, os primeiros amigos do jovem ser que nasceu sobre a terra são pai e mãe. Diz-se, Deus te abençoe ou obrigado aquele que recolhe um objeto caído ou nos dá um pedaço de pão e a estes que se cansam no trabalho para nos sustentar, para nos dar nossas vestes e conservá-las limpas, a estes que se levantam para escrutarem o nosso sono, que sacrificam o seu repouso para cuidar de nossa saúde, que fazem de seus colos um leito para as nossas mais dolorosas canseiras. Não lhes haveremos de dizer com amor Deus te abençoe e um obrigado? São os nossos primeiros mestres. O mestre é temido e respeitado, mas ele toma conta de nós quando já sabemos o indispensável sobre o modo de comportar-nos, de alimentar-nos e de dizer as coisas essenciais e ele nos deixa. quanto mais árduo o ensinamento da vida, ou seja, o viver, nos deve ainda ser ensinado. E são o pai e a mãe que nos preparam a escola primeiro e a vida depois. São os nossos amigos, mas que amigo pode ser mais amigo do que um pai? Quem mais é amiga do que uma mãe? Podeis tremer diante deles? Podeis dizer serei traído por ela ou por ele? Contudo, eis o jovem tolo e a moça, mas tola ainda que se fazem amigos de estranhos e fecham seus corações aos seus pais, estragando suas mentes e corações com relacionamentos que são imprudentes, quando não chegam até ser culpáveis, causando lágrimas paternas e maternas que sucam como se fossem gotas de chumbo fundido nos seus corações paternos. Aquelas lágrimas, porém, eu vou lhe digo, não caem no chão e nem no esquecimento. Deus as recolhe e as conta. O martírio de um pai espesinhado receberá um prêmio do Senhor, mas o ato do filho que é o suplício de um pai tampouco será esquecido, mesmo quando o pai e a mãe em seu doloroso amor suplicam a piedade de Deus para o filho culpado. Honra seu pai e sua mãe se queres viver longos dias sobre a terra, foi dito, e eternamente no céu. Eu acrescento, pequeno demais seria o castigo de viver pouco aqui por ter faltado com os pais e com os pais de outros. O além não é uma fábula e do lado de lá haverá prêmio ou castigo, conforme o modo como tiveres vivido. Quem falta com os pais falta para com Deus, porque Deus deu para os pais um mandamento de amor e quem não ama peca, por isso ele perde mais do que a vida material, perde a verdadeira vida de que eu vos falei e vai ao encontro da morte eterna, pois sua alma está fora da graça do Senhor, está culpada pelo delito, visto que fere o amor mais santo que existe depois do de Deus e já traz em si os germes dos futuros adultérios, porque o filho mau se torna um pérfido esposo, que já tem em si os estímulos da perversão perversão social, porque o filho mau já é o desabrochar de um futuro ladrão, de truculento e violento assassino, do frio usurário, do libertino sedutor, do gozador cínico, do repugnante traidor da pátria, dos amigos dos filhos, da esposa e de todos, e podereis ter estima e confiança em quem foi capaz de trair o amor de uma mãe e de um pai e de zombar de seus cabelos brancos? Porém, ouvi ainda aos deveres dos filhos corresponde um dever igual dos pais, maldição ao filho culpado, mas também maldição ao culpado pai, fazei que os vossos filhos não vos possam criticar e nem imitar vocês no mal, fazei-vos amar por um amor dado com justiça e misericórdia, Deus é misericórdia, os pais que acima de si só têm a Deus sejam misericordiosos com seus filhos, seja de exemplo e conforto para eles, seja de paz e guia, seja o primeiro amor de vossos filhos e dos filhos de vossos filhos e daqueles que também são menores, uma mãe é sempre a primeira imagem da esposa que nós quereríamos, um pai para suas filhas jovenzinhas tem o rosto que elas sonham que seu esposo vai ter, fazer que sobretudo os filhos e as filhas escolham com sabedoria os consortes recíprocos pensando na mãe e no pai e desejando que o seu consorte tenha o que o pai e a mãe têm uma virtude veraz consorte é o esposo né esposa se eu tivesse que falar até esgotar o argumento o dia e a noite não seriam suficientes vou abreviá-lo por amor de vós o resto que vou lhe diga o espírito eterno eu jogo a semente passo adiante mas a semente nos bons lançará raízes e produzirá espigas e de a paz esteja convosco os que partem vão embora rápido os que ficam entram no terceiro quarto grande e comem pão ou o que os discípulos lhes oferecem em nome de Deus sobre os rústicos cavaletes foram colocados tábuas e palhas e lá podem dormir os peregrinos a mulher velada vai embora com passo rápido e a outra que antes já chorava e que continuou chorando enquanto Jesus falando e afalando perambula incerta mas depois resolve ir embora Jesus entra na cozinha para alimentar-se mas mal começa a comer batem a porta André se levanta pois está perto da porta e sai para a ira fala e depois torna a entrar mestre uma mulher aquela que estava chorando quer falar contigo ela diz que precisa ir embora e que deve falar-te mas desse modo quando é que o mestre vai poder comer exclama Pedro devias ter lhe dito que viesse mais tarde Felipe silêncio eu comerei depois continuai vós Jesus sai e a mulher está lá fora mestre uma só palavra tu disseste ó vem atrás da casa é penoso dizer a minha dor a ti Jesus faz-lhe a vontade sem dizer nada só quando estão atrás da casa ele pergunta o que queres de mim mestre eu te ouvi antes quando estavas falando no meio de nós e depois eu te ouvi quando estava pregando parecia que estavas falando para mim tu disseste que em toda doença física ou moral está satanás eu tenho um filho que está doente no coração se ele tivesse te ouvido quando falaste dos pais porque é o meu tormento ele se desviou com maus companheiros e é justamente como tu dizes ladrão em casa por enquanto mas é rixento prepotente jovem como é se arruína com as luxúrias e crápulas meu marido quer expulsá-lo e eu sou mãe e sofro mortalmente estás vendo como meu peito está arquejando é o meu coração que se despedaça de tanta dor desde ontem estou querendo falar-te porque espero em ti meu Deus mas não ousava dizer nada é tão doloroso para uma mãe ter que dizer eu tenho um filho cruel a mulher chora encurvada e angustiada diante de Jesus não chores mais ele vai ficar curado do seu mal se ele pudesse ouvir-te sim mas ele não quer vir aqui ouvir-te oh ele nunca ficará são mas tu não tens fé por ele não queres tu por ele e o perguntas a mim venho lá da alta pereira para pedir-te por ele então vai quando chegares em casa teu filho virá ao teu encontro arrependido mas como como pensas que Deus não pode fazer o que eu peço teu filho está lá eu estou aqui mas Deus está em toda parte eu digo a Deus pai piedade por esta mãe e Deus trovejará o seu chamado no coração de teu filho vai mulher um dia passarei pelas regiões da tua cidade e tu orgulhosa do teu filho homem virás ao meu encontro junto com ele e quando ele estiver chorando sobre os teus joelhos pedindo-te perdão e contando-te tua misteriosa luta da qual saiu com uma alma nova e te perguntar como foi que aconteceu aquilo tu lhe dirás é por Jesus que renasceste para o bem falas a ele de mim se tu vieste a mim é sinal que sabes mas faz que ele saiba e pense em mim para que tenha consigo a força que o salva a Deus paz a mãe que teve fé ao filho que volta ao pai contente e a família recomposta vai a mulher vai em direção ao povoado e tudo termina firme observação eu sempre nos meus atendimentos eu falava exatamente isso que Jesus faz eu falava para a mãe pedir em nome do filho ao Deus que tudo faria que Deus faria por causa dela pedir sempre ensinei isso nos meus atendimentos mas as pessoas não dão crédito para mim mas agora Jesus veio e fez a mesma coisa então agradeço a Deus por ele confirmar a minha missão obrigado obrigado Senhor aproveito aqui deixando meu agradecimento a Deus obrigado Senhor por ter me guiado até aqui mas está do teu lado obrigado Senhor eu te amo muito fia-te amém 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 amém